Olá, galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre Doca Container. Nesse vídeo específico, nós vamos mostrar como que você pode instalar Thandaur. E esse aplicativo, muito similar com o aplicativo do vídeo anterior, na qual você pode gerenciar todas as receitas. Você pode criar livros, você pode fazer importações, ou também você pode simplesmente criar sua receita de acordo com sua necessidade. Assim, você pode ter tudo o que você queira, em um só lugar, podendo compartilhar com outros usuários, ou também, privado, só entre você e sua família. Além do mais, uma coisa interessante é que você pode criar automáticas listas e receitas, você pode definir alguns alimentos específicos, você pode modificar de acordo com suas necessidades, e você pode tornar isso mais útil para você. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considera se inscrever no canal se você não é inscrito, e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como sempre, antes que a gente comece a explicar como que você pode fazer essa instalação, nós vamos mostrar um pouco mais do aplicativo, e passo a passo, como você pode setar seu environmenton, e daí, nós vamos fazer a instalação. Então, para isso, primeira coisa, nós vamos vir aqui na nossa tela. Se a gente vir aqui na nossa tela, nós podemos ver o nome do aplicativo como Tandor, e ele fala Manager Your Evergrown Receipt Collection Online. Então, significa que você não precisa mais ter papel e caneta para anotar suas receitas, você pode gerenciar e adicionar diretamente no aplicativo. Então, se a gente ir descendo, ele tem a oportunidade de ser open source, você pode fazer pesquisas, você pode utilizar importações através da internet, fazer planos, shopping list, e assim por diante. Uma diferença entre esse aplicativo em relação ao outro, se a gente vir aqui na parte de planos. Então, se a gente vir na opção básica, que seria 2.5, então você poderia ter um membro e a quantidade de limitadas receitas. Se por acaso você quiser, a standard vai subindo e vai subindo, porém, você sempre tem a opção de free, para você testar, na qual permite 10 receitas em um membro, ou se você quiser utilizar como self-host, no seu Docker, no seu Synology, no seu Kubernetes, você pode setar isso e você pode ter a opção full. Então, você pode ter ilimitada a quantidade de membros, ilimitada a quantidade de receitas e ilimitada a quantidade de storage, para armazenar todas as receitas. Tendo em mente, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar fazer a instalação como self-host. Então, a gente vai clicar em install. Aqui, ele vai dar a opção para Docker. Um pouquinho diferente da outro aplicativo, ele aparece a opção de Docker Run, o que eu não quero fazer nesse caso, e ele aparece a opção de Docker Container. Se eu quiser fazer a opção de Docker Container, eu posso copiar todas as informações, porém, se você olhar aqui, ele oferece algumas informações como .environmentum. O que isso significa? Significa que todos esses keys, ou essas chaves, vão estar localizadas no nosso environmentum. Então, o que é importante? Você tem que fazer o download desse Dota Environmentum. O que eu sugiro você fazer? Você simplesmente pode vir nesse site, copiar esse link inteiro, abrir uma nova página, passar, e aqui seria o nosso environmentum. Ou, se não, você pode simplesmente copiar essa informação, ir na pasta onde nós queremos instalar. Então, no meu caso, eu quero instalar nessa pasta Tandor, e aqui eu vou criar uma pasta chamada docker-compose.yml. se eu vir aqui e abrir esse arquivo, é exatamente aquelas mesmas configurações na qual estavam disponíveis no site. A única coisa que eu vou modificar, se vocês abrirem aqui, seria a porta que eu estou utilizando, na qual eu já setei com o porto 86. Por que eu setei com a porta 86? Para evitar qualquer tipo de conflito, eu já setei com uma outra porta. Outra coisa, se vocês olharem, ele vai criar uma pasta chamada Postgre, Exatamente no mesmo lugar que você criou esse environmentum, você vai criar o nosso environmentum, e você vai ter mais uma pasta chamada Media Files, na qual vai ser todas as nossas receitas, e por fim, ele vai ter a última pasta, chamada Media Files Again, onde teria todas as nossas mídias. Teria duas pastas virtuais na qual ele ia criar, na qual seria NGC's Configuration, em Static Files, DOS não precisa fazer backup, porque seria arquivos temporários, e se você quiser reinstalar o seu sistema, ou migrar ele, vocês só precisam copiar esse Media, Media and Postgre. Tenha nesse mente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar algumas pastas. Nós vamos criar Media File, Postgre and PostgreSQL. Todas essas pastas são necessárias, para que rode o nosso aplicativo. Outra coisa que nós vamos precisar fazer o download, seria o nosso Enviarmentum. Então, se eu vim aqui, ele já apareceu, essa opção de Enviarmentum, eu posso simplesmente copiar, anter o template, e aqui abrir uma nova pasta, e copiar. Então, essas seriam as informações, que eu teria que criar, no ponto Enviarmentum. Então, se eu criar um Notepad, no meu caso, eu já criei aqui, e seria, nada, ponto, Enviarmentum. Se eu abrir essa pasta, ou esse arquivo, vai ser exatamente as mesmas configurações, porém, eu modifiquei um pouquinho. O que eu modifiquei? Eu modifiquei o nosso database, para chamado Sauber Lab, a porta eu deixei exatamente a mesma, o nosso usuário, e eu criei uma senha aleatória, só para garantir que, ninguém vai conseguir acessar esse sistema. Tendo isso, agora, nós podemos salvar, esses dois arquivos, e nós precisamos abrir o nosso PUD. Então, agora, eu vou acessar o meu usuário, e minha senha, e agora, eu estou com o meu usuário. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que entrar, nessa mesma pasta, Tandor, só um, porque eu estou utilizando o sinal de ginásio, vou colocar cd, barra, volume, um, barra, docker, barra, Tandor, e vou entrar. Vou colocar ls, ls, passo, barra, e agora, eu tenho o nosso docker composto. O que eu preciso fazer? Eu preciso rodar esse seguinte comando, sudo, docker compose, up, espaço, d, e vou rodar. Então, agora, ele vai começar a rodar esses aplicativos, e ele vai demorar alguns minutinhos até rodar. Uma vez que ele terminou de rodar, ele vai ter o Postgre, o web, e o ngx, proxy manager. Então, se eu abrir o nosso portainer, agora, eu teria esses seis aplicativos. Nós teríamos o database, o web, e o ngx. Nós vamos abrir aqui, vamos vir aqui em log, e agora, ele começa a fazer o processamento. Nós podemos voltar aqui, e tentar abrir a porta 86. Se não, para isso, nós vamos usar o mesmo IP address, 192.168.1.251.86. E agora, ele apareceu essa página, a qual ele vai demorar por cerca de três minutos para ele processar. Então, você tem que esperar até ele terminar essa primeira etapa. Uma vez, passando esses três minutos, ele vai aparecer essa página, na qual nós podemos criar o nosso super usuário, ou o nosso administrador. Então, eu vou colocar o nosso usuário, CyberLab, nós vamos digitar a nossa senha, e vamos copiar essa nossa senha, e vamos dar Enter. Uma vez ser criada o teu usuário, nós podemos logar com esse usuário. Então, nós vamos colocar o nosso usuário e senha, e ele aparece duas opções. A primeira, para você fazer o join, em um outro grupo, o que significa, se por acaso, você tiver a tua família, e você quiser, que tenha um espaço conectado, a um grupo existente, você pode, ou você pode fazer o seu próprio grupo. No meu caso, eu vou criar um grupo novo, então, vou colocar Great Space, e agora, nós estamos com o nosso grupo criado. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar uma nova receita, e nós podemos definir o nome, ou, se não, nós podemos importar uma receita. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para importar, e vou colocar essa receita carbonara, vou copiar essa receita, bem notada, e vou colar aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar com book, inspection, mas aqui ele apareceu, nome da receita, algumas outras fotos, todos os ingredientes, que são necessários, e agora, ele apareceu, os ingredientes, as porções, e aqui, passo a passo, como fazer. Uma vez, eu posso colocar aqui, importar, e agora, essa receita foi importada, posso colocar, importar, e view, ele vai demorar alguns segundinhos, e agora, também a receita. Um pouco diferente do aplicativo anterior, aqui tem quatro, como estándar, eu posso reduzir a quantidade, da porções, ou posso aumentar essa quantidade, de porções, eu posso entender quanto que seria, o tempo de preparação, e o tempo de waiting, outra coisa, eu poderia fazer comentários, e eu posso fazer a mesma coisa, do aplicativo anterior, eu posso criar, planning, se eu pode adicionar, para o meu plano, eu posso ver, qual que seria o dia, qual que seria, o tipo de receita, que eu quero, e vou colocar, salvar, e eu posso colocar, log cooking, ou posso adicionar, para o meu shop list, eu vou colocar, edit shop list, ele vai aparecer aqui, e vai perguntar, quantas pessoas, que eu quero, vamos supor, que eu tenho seis, então, eu posso colocar, para seis pessoas, ele já vai, automaticamente, calcular, a quantidade de pessoas, vou colocar, salvar, e se eu vir aqui, no meu shop list, ele já apareceu, todos os ingredientes, se por acaso, eu tiver eggs, então, posso colocar, ok, e ele já vai, desaparecer, o eggs, aqui, seria as receitas, a quantidade de receitas, que eu teria, eu posso aumentar, posso diminuir, e posso multiplicar, ele vai dar, automaticamente, no shopping list, e aqui, seria, alguns supermercados, vamos supor, que eu tenho mercado 1, mercado 2, mercado 3, e alguns ingredientes, não serão mais arados, no mercado 1, outros ingredientes, vai ser mais arados, no mercado 2, eu posso fazer, alguns filtros, vamos supor, que eu queira, selecionar, como comida específica, eu quero, que tenha ovos, então, tudo que tiver, ovos, ele vai aparecer, eu quero, que tenha parmesão, e assim por diante, se por acaso, eu tiver mais, uma receita, se eu quero, fazer uma receita, com ovo, eu posso escolher, que eu quero ovo, e ele vai aparecer, todas as receitas, porque eu só tenho uma, ele vai aparecer, só uma, eu posso definir, bolo, eu posso definir, alguns livros, eu posso definir, o nosso rating, que eu queira, então, desse jeito, nós podemos utilizar, esse aplicativo, para customizar, nossas receitas, e fazer, a nossa lista, de acordo com, meu gosto, dar scores, comentar, e fazer, meu shop list, e posso multiplicar, de acordo, com a quantidade, de pessoas, que irão comer, essa receita, então, desse jeito, nós chegamos ao fim, desse vídeo, se vocês gostaram, desse vídeo, acharam interessante, não esqueça, deixar seu like, considera se inscrever no canal, se você não é inscrito, e, te vejo na próxima, tchau.